Conexão Marília. Oferecimento Unimed. Este é o plano. Pós-graduação é na Unimar. Valorize-se. Chão, 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 chão. E ainda tem morena. Coraz, viver, salve, salve, meu coração, Brasil. Parou! Ao vivo com a gente. Opa, rapaz do céu, tá demais. Olha aí! A gente está começando mais um programa Conexão aqui pelo seu Canal 4. É sempre muito bom contar com a sua audiência, sua participação. Conexão sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde. Este é o plano. Conosco também a Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. E também com a gente a Zelar, distribuidora de águas, 3454-3330 é o telefone. E a gente começa com a bagunça já aqui, generalizada, a bagunça do circo, para falar um pouco desta edição que é muito especial nesse ano. Eu tive a honra de receber aí por vários anos o pessoal do circo no Conexão. Ano passado nós não estivemos juntos, mas é um privilégio, uma honra tê-los aqui para celebrar esses 50 anos de circo, que é o ano do jubileu. E a gente está muito feliz mesmo de receber aqui a Zé Vó, Pedrinho Magalhães, Paulo Ramiro e também o Gil 48. É, evoluiu, evoluiu. Dá uma melhorada, faz 25 anos que vem no programa. Agora com um sorriso maravilhoso. E eu dei uma segurada, né, para você, no sexto aniversário. 60, 60. Vamos fazer uma festinha boa para ele. Zé, obrigado pela presença, muito boa noite. Nós do circo é que devemos agradecer. Agora eu estou preocupado. Por que no ano passado nós não estivemos juntos? Faltou comunicação? Não sei, mas nós não estivemos, né? Nós fomos no ano passado. Ou você ficou com vergonha de um programa tão complexo como o seu. Pô, mas eu fui ter vergonha depois de 20 anos. Aí eu sou muito sem vergonha mesmo. Quando você adquire a maioridade, pode ser assim. Isso aqui mude, né, a forma de pensar. Mas e aí, meu amigo Pedrinho Magalhães aqui também. Você fala que faltou comunicação, fica ruim para o Pedrinho, viu? O Pedrinho é o cara que sempre informou a gente direitinho. Até quando não me achava, ele mandava telegrama. Fala, Pedrinho, boa noite. Boa noite. Mas você sabe que o ano passado eu não estava com o responsável da comunicação do Silvio. Ah, porque é do Nelci. Não, Nelci não, mas é que na época eu estava viajando, viu? É, beleza. Você sabe que eu não esqueço de você. E como você falou, eu sempre procurando. Aí, cadê o Marcos Vinícius? Em todo lugar. É verdade. E aí, mas o ano passado houve algum desencontro, né, por motivos alheios à nossa vontade. Legal, olha, vamos falar com o Gil aí, Gil também. Quantos anos de circo, Gil? Quarenta. Quarenta? E aí, qual a expectativa para essa bagunça que comemora cinquenta? É, essa bagunça agora vai ser uma das melhores que a gente vai fazer, assim, uma das melhores, né? Porque é cinquenta anos, né? Cinquenta anos não é vinte anos, quinze anos. Então, o pessoal mais velho, eles estão voltando agora com a gente, vai sair de fantasiado. Então, é um negócio bacana. E a gente está guardando, assim, uma expectativa, assim, a gente está escondendo um pouco as coisas. Então, a turma pergunta, ah, vai, o fulano vai, o fulano vai, o fulano vai, ah, não vai. Esse ano não vai, mas ele vai aparecer lá, entendeu? Então, vai ser um negócio legal. O cara vai chegar lá, vai estar fantasiado de tal, vai estar fantasiado de tal. Ah, está rolando um suspense entre os integrantes. É, um suspense, a gente faz um suspense. Por exemplo, a fantasia do Zé, eu não sei, a fantasia do Pedrinho, eu não sei, do Paulinho, eu não sei, a minha, ninguém sabe. Da questão da nova, mas uma boiolagizinha de leve, né? Isso, mas é a tradição da gente. E o pessoal está todo mundo convidado para comparecer, está lá na saída, né, 9 de julho. Então, vamos lá, vamos lá. E outra, depois a gente vai chegar até os 51. Paulinho, beleza, beleza, Gil, daqui a pouco você vai esquentar mais o pandeiro aí. Paulo Ramiro, e aí, boa noite, obrigado pela presença. E você, Paulinho, quantos anos de circo? Olha bem, não contando o período que eu fiquei em São Paulo, que eu vinha e eu fazia amistoso na chácara do Valdir, fazia amistoso na chácara do Carlos Delfino, 40 anos. Eu voltei em 79 e, na realidade, eu comecei a jogar nos campeonatos em 80. 80. De campeonatos são 39, mas de... É, aí eu tive uma parada, fui jogar para o time do Chape, de 2, 3 anos, foi onde entrou o Zé, o Pedrinho, uma turma que eu não conhecia antes, né? Que entraram e tomaram conta, né? Graças a Deus entrou gente que tem habilidade, que tem vontade de trabalhar. Nós temos uma dificuldade muito grande na renovação, porque às vezes o moleque gosta de jogar bola, mas não gosta de carnaval, não gosta de não sei o que, e é complicado. Então nós ficamos mais rigorosos agora na convocação de novos atletas. Mas é uma alegria participar do circo, né? E hoje, especialmente nesse programa, eu queria mandar um abraço a você, Sandra Maria Ferreira Ramiro. 57 anos! Parabéns, meu amor! Aô! 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 Parabéns pra você! Muito samba! Nessa data querida, Muitas felicidades Muitos anos de vida Viva, dona Sandra! Viva! Viva! Aí sim, hein? Ganhou, ganhou a noite já, hein? Ganhou a noite. Paulinho tá garantido hoje. Ganhou o Alvará, né? Se vai, eu arrumo um cartãozinho pra esse. Ô, Zé, eu queria que você falasse o seguinte. O Paulo tocou um assunto interessante, que ele falou assim, tem garotado que às vezes entra, gosta do futebol, mas não gosta do serviço. Eu queria falar um pouco sobre isso, porque o circo tem essa vocação de solidariedade, de fazer pelo próximo, de participar junto a entidades. Quer dizer, não é simplesmente a bagunça, né? Não, não é simplesmente a bola. A bola é um pretexto, realmente, pra que a gente, além de fazer a convivência que a gente faz, das amizades que a gente faz, do grupo de WhatsApp que a gente detona um outro, do Corinthians, do Palmeiras e tudo mais, é fazer a caridade, é estar antenado com tudo, é estar ligado numa necessidade de um parceiro. Então, a molecada de hoje, pensa lá, joga bola, tal, e vai embora pra casa. O cara não fica lá no aperitivo, não participa, não sabe dos problemas, nem do companheiro do lado. Então, a gente tá querendo levar parceiros, tá levando gente que goste de tudo que a gente faz, né? Você não precisa ir, ah, eu sou religioso, minha religião não permite eu ir no carnaval. Mas, tudo bem isso aí, ninguém vai ficar forçando você a nada. Mas permite você fazer o almoço lá com a gente, vender os convites e tal, participar. Tem que ser participativo, né? Tem várias coisas que você pode fazer e uma delas é o carnaval. O carnaval é bacana, tem esse movimento da rua, tem o movimento do torresmo, tem o salão. Zé, o da rua, a gente tava falando na rádio esses dias, é o vigésimo sexto. Sexto. O vigésimo sexto de rua. De rua, de rua. É, começou em 1994. 1994. É tradição desde 1994. Na primeira camiseta o Leite escreveu, tradição desde 1994. De pai para filho, né? De pai para filho desde 1994. É verdade, eu lembro. É, toda a camiseta ele escreveu. Eu era criança ainda, mas eu me lembro. É escrito, né? Minha avó que me levou lá para ver o discípulo. É, tem, tem. Minha avó que me levou de mão dada para ver. De pai para filho desde 1994. Isso é a obrigação nas casas. Eu me lembro mesmo. Minha avó me levou de mão dada lá no 9 de julho para ver o discípulo. Aí teve o primeiro torresmo, que o primeiro torresmo é quando o Lélio foi patrono. Você não foi? Foi um almoço? Foi, foi, foi. Esse foi muito legal. Esse primeiro foi muito legal. Agora os outros são mais leves um pouco, né? Que são feitos. Nós vamos ter agora, dia 15, sexta-feira, o torresmo à milanesa, onde a gente vai anunciar, mostrar esta camisa, né? Oficialmente. Essa é a camisa oficial deste ano. Deste ano. Isso. E anunciar os patronos que vão ser este ano. Nós vamos anunciar lá neste dia. Ficou muito legal essa camisa aí, porque ela vem em estilo de escola de samba. Não sei se fosse uma tabuleta, na verdade é uma tabuleta de circo. Sabe uma tabuleta de circo? Sim. Aquelas tabuletas que anunciam o espetáculo? É hoje, é hoje, é hoje. Se eu tivesse tanquinho, vocês iam ver melhor. Desculpa, não. É que tem umas maiores, outras menores, né? Sim. Tabuletinho e tabuletão, né? O meu é quando eu dou dor. Por fim, por fim. Ó, deixa eu fazer o seguinte, a gente volta daqui a pouquinho pra falar mais aqui da bagunça do circo, vamos falar da noite da bagunça, da bagunça na rua e falar um pouco mais do torresmo à milanesa também daqui a pouquinho, porque agora... Recebo o doutor Marcelo Rodrigues, da Oralcim. Olá, Alex, tudo bem? Tudo ótimo, doutor. Doutor, eu tenho aqui hoje duas perguntas muito interessantes que nós recebemos pelo WhatsApp. Aliás, você pode mandar a sua também no 996002707, tirar as suas dúvidas, manda pra gente aqui, o seu João, do Acapulco, ele quer saber o seguinte, quanto tempo demora um tratamento de implante dentário? Olha, que interessante, né? É uma preocupação, porque depois que você define que vai fazer o tratamento, você às vezes tem aquela expectativa, eu quero fazer, eu vou conseguir, só que aí a partir do momento que a gente define, você começa a se preocupar com quando eu vou poder usar esse dentinho fixo. Eu tenho as situações de carga imediata, em apenas 72 horas a gente consegue devolver o dente fixo pro paciente, depois de uma avaliação extremamente criteriosa, avaliação radiográfica, mas nós temos os tratamentos convencionais, que são de 3, 4, 5 ou até 6 meses, pro paciente em que nós temos o osso e conseguimos instalar o implante. E aí, nesse paciente, eu aguardo um período, Marcos, que eu até explico muito claro pro paciente que é um período que eu preciso respeitar o corpo dele, é o tempo do organismo dele formar estrutura óssea ao redor do implante pra poder ser usado. E em casos extremos, quando usamos mão do recurso do enxerto ósseo, aí eu preciso de 8 meses para a recuperação do enxerto, para a formação da massa óssea e depois eu volto a precisar de um tempo maior, de 6 meses em média, para instalar o implante. E aí eu sempre digo, mas doutor, 1 ano e 4 meses praticamente aguardando, nós estamos falando de algo que é pra gente se organizar pro resto da vida ter o dente fixo. Que é pra gente poder ter ao longo de nossa vida a oportunidade de comer todo e qualquer alimento. Então o tempo é relativo nessa hora, porque o tratamento pode parecer longo, mas são poucas as visitas. O paciente passa um grande período aguardando a cicatrização, a formação de supróxia. Então não vai ficar esse período todo indo ao dentista. Toda semana, nada. Então passa muito rápido. E eu pergunto, mas há quanto tempo você usa a prótese total? Aí o paciente me responde, 20 anos, 30 anos. O que é um ano e meio para quem está há 30 anos com uma prótese que não deixa ele confortável. E agora rapidinho para a dona Maria José do Centro, ela quer saber, é pra vida toda? Exatamente, né? Então a nossa expectativa é realizar um tratamento que tenha uma grande longevidade. Sim, ele deveria ter a longevidade que temos os nossos dentes. Então basta, dona Maria, que ela faça a higiene, que ela faça o acompanhamento, que faça a prevenção para que esse implante tenha, assim, uma grande durabilidade. Se você tem perguntas, mande pra gente no 996002707 e vem pra Oral Sem Implantes, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Doutor, obrigado e até a próxima. Eu que agradeço, meu brigadão. E a você, até já.